A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu a todos que estavam acompanhando o programa Melhor da Tarde, que é comandado pela Cátia Fonseca, quando surgiu no vídeo e mandou um recado para a Cátia. É o que mostra essa matéria publicada pelo site Natalinha Jajá, os detalhes para você. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho e dar o seu joinha. Você também pode me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, tá no vídeo. A apresentadora Ana Maria Braga é um dos grandes nomes da TV e é muito generosa. Ela decidiu mandar um recado pra Cátia em meio à comemoração do aniversário de São Paulo. Pra comemorar o aniversário de São Paulo, tá rolando uma exposição. E aí, a Ana Maria Braga falou um pouquinho sobre isso e falou também sobre a Cátia Fonseca. Olha só o que ela disse a respeito disso. Esse trabalho, essa exposição, foi feito por quatro mãos. Eu fiz junto com o maestro João Carlos Martins e a exposição fica até 26 de fevereiro, lá na Galeria das Artes. E aí, ela continua agradecendo a todo mundo. Quando eu cheguei aqui, é uma cidade que parece que só tem pedra, tem braços abertos. E aí, a Ana Maria Braga e a Cátia Fonseca, a gente lembra que já trabalharam juntas. Foi a Cátia que substituiu a Ana Maria Braga no Norte e a Norte, na época em que a Ana Maria Braga estava na Record. E a Cátia fez questão de dizer que é muito fã da Ana Maria Braga e agradeceu essa participação da Ana inusitada no seu programa. E você, o que achou aí dessa atitude da Ana Maria Braga de mandar esse recadinho pra Cátia Fonseca? Deixa seu comentário. Eu te encontro na próxima Conexão do TV News. Até lá. Tchau, tchau.